Dentro da nossa série, hoje a gente veio falar para você, engenheiro, que quer e tem o sonho de ir trabalhar nos Estados Unidos. Como a gente falou anteriormente, para que você se torne elegível ao pleito imigratório EB2NW, são necessários dois momentos de argumentação. Num primeiro momento, a gente precisa comprovar que você é um EB2 e no segundo momento, comprovar que você é elegível, atende aos requisitos do National Interest Waiver, que é a sigla N-I-W. Voltando um pouco na nossa explicação que eu fiz no vídeo introdutório, regularmente, a categoria EB2, ela necessita de um procedimento denominado certificação laboral, Labor Certification, que é quando nós precisamos qualificar uma vaga, uma empresa precisa oferecer essa vaga a um estrangeiro e, antes disso, a gente precisa qualificar essa vaga para que a gente comprove para o Departamento de Trabalho norte-americano que a vinda de um possível estrangeiro não vai afetar negativamente o mercado de trabalho norte-americano. Como que a gente comprova isso? A gente precisa, dentro do processo de Labor Certification, fazer anúncios em jornais de grande circulação por dois finais de semana consecutivos, precisamos fazer anúncio dessa vaga na State Workforce Agency, que é a agência de trabalho do Estado, precisamos também fazer anúncio da vaga em sites de emprego e, com isso, informar que os aplicantes para aquela vaga que apareceram, americanos, não atendem os requisitos da vaga ou explicar e justificar por que eles foram recusados ou até mesmo não apareceu ninguém. Com isso, a gente obtém o Labor Certification e prossegue no pleito imigratório. Porém, dentro do NIW, a gente consegue requerer que todo esse procedimento seja dispensado. Daí o nome National Interest Waiver, que significa uma dispensa, uma renúncia por interesse nacional. Então, explicando mais detalhadamente, de forma bem simplificada, como que essa linha de argumentação se adapta especificamente aos profissionais da área de engenharia. E aqui a gente está falando de todas as áreas da engenharia, tá, pessoal? Pode ser a engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção, todas essas engenharias, engenharia elétrica, eletrônica. Hoje, existe uma demanda enorme para profissionais da área de engenharia em todas as suas especialidades no território americano. Então, como que a gente comprova um EB2 para um engenheiro, por exemplo? Seja de qualquer especialidade. Numa primeira situação, o EB2 pode ser um Advanced Degree, Grau Avançado de Estudos. Como que se comprova o Grau Avançado de Estudos? Quando a pessoa tem um nível acadêmico de mestrado para cima, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou quando ela tem, ela ainda vai ser considerada uma Advanced Degree, um Grau Avançado de Estudos, se ela tem o bacharel e pelo menos cinco anos de experiência pós-formada. Se ela atende a esses requisitos, esse profissional vai ser considerado um EB2 Advanced Degree, um EB2 Grau Avançado de Estudos. Se você não atende a esses requisitos, a gente vai tentar te enquadrar como um EB2 Exceptional Ability, que é um EB2 com habilidade excepcional no que você faz. A gente está falando aqui para profissionais da área da engenharia. Então a gente vai precisar demonstrar que você é um profissional acima da média, destacado na área da engenharia. Como que a gente comprova a habilidade destacada, a habilidade excepcional? A imigração e o SIS nos impõem sete requisitos e a gente precisa adimplir pelo menos três desses requisitos. E aí vem a importância desse vídeo. Normalmente as pessoas falam de forma muito genérica como que você atende a esses requisitos. E aqui a nossa intenção é mostrar para profissionais da área de engenharia como que você atende aos três requisitos, pelo menos, da Exceptional Ability. Então, você não se preocupe com o texto específico dos requisitos, porque além deles estarem presentes no site da imigração, você vai lá, pesquisa EB2, Exceptional Ability, e você vai conseguir acessar esses requisitos, os sete requisitos. Citando aqui de uma forma rápida e descomplicada, dentre esses requisitos estão, um primeiro, você precisa ter pelo menos dez anos de experiência na área. E eu sempre falo desse requisito com muito cuidado, porque, na verdade, o fato de você não ter os dez anos não vai inviabilizar a sua elegibilidade, só vai inviabilizar esse requisito. Você ainda tem outros seis para chegar nos três que você precisa. Então, se você tem dez anos de experiência na sua área, legal, você já pode ser considerado que você tem um requisito dos sete necessários. Segundo requisito, você consegue reunir cartas de suporte, cartas de recomendação de profissionais expertos na área da engenharia. Então, se você conhece um diretor de uma grande construtora, por exemplo, se você é da área de engenharia civil, ou se você já trabalhou numa grande montadora, numa multinacional montadora de automóveis, se você é da área mecânica, por exemplo, da área elétrica, ou se você já trabalhou numa grande usina hidrelétrica, ou numa refinaria, por exemplo, de petróleo na área elétrica, você pode sim demonstrar e solicitar a esses profissionais, diretores, CEOs dessas empresas, que escrevam cartas atestando os benefícios que você trouxe para essas companhias. E aí, cabe aqui a gente ressaltar que esses benefícios, eles têm que ser demonstrados de forma objetiva e concreta. Eu sempre falo para os meus clientes, e para quem eu falo e profiro minhas palestras, que as cartas de suporte, elas precisam ser objetivas e explícitas, tá? Não adianta as pessoas escreverem cartas de suporte, atestam que o engenheiro fulano de tal cumpria o seu horário, nunca tomou uma falta disciplinar. Isso não é exceptional ability, pessoal. O que a gente precisa demonstrar é, o engenheiro fulano de tal atuou na nossa empresa, sob a sua gestão, o departamento de engenharia otimizou os seus recursos na casa de tantos milhões de reais, nós aumentamos a nossa produção na faixa de 30%, 40%, 50%. Isso são dados concretos que motivam a habilidade destacada de um engenheiro. Tá bom, pessoal? Isso é um outro requisito, já estamos no segundo. Um terceiro requisito, você demonstrar que tem diplomas acadêmicos, certificações, cursos, pós-graduações realizadas na sua área. Muito bom também, a gente consegue demonstrar mais um requisito, tá? Outro requisito, que você pertence a um órgão de classe, e aí a gente está falando do CREA. Se você pertence ao CREA, você já adimpliu esse requisito também. Mostrar um outro requisito, que você pertence a alguma associação profissional. E aí a gente não está falando de conselho de classe, tá, pessoal? A gente está falando da Associação dos Engenheiros Paulistas, Associação dos Engenheiros Mecânicos do Rio de Janeiro. Alguma coisa, alguma associação na sua área de atuação, tá? E outras evidências comparáveis. Também a gente pode mostrar, um dos requisitos é que você atingiu, você recebeu, comandou uma remuneração acima da média para a sua área de atuação. Também é um outro requisito. E por fim, você demonstrar por outras evidências comparáveis, que a imigração escreve nesse termo, mas traduzindo seria o quê? Você demonstrar que já recebeu premiações, que você já deu entrevista para um jornal, para um canal de televisão, sobre algum assunto relacionado à sua área de atuação. Isso também pesa bastante na hora de cumprir os requisitos do Accept Snowability. Então, fazendo um resumo, se você não é um profissional que tem grau avançado de estudos, um engenheiro, se você, por exemplo, é um técnico de edificações, e você não tem o bacharel, você pode sim se qualificar, se você é um tecnólogo, você pode sim se qualificar dentro da categoria Exceptional Ability. Então, partindo agora para o segundo estágio de argumentação. Primeiro estágio, você se qualificar como um EB2. Agora, o segundo estágio, a gente precisa comprovar que você atende aos requisitos do National Interest Waiver. Para quê? Para que a gente consiga aprovar a sua residência permanente, mesmo sem você ter uma oferta de emprego. Como que a gente comprova isso? Através dos Prongs de Denizer. Léo, que sopa de letrinha é essa? Que termo difícil é esse? Prongs de Denizer, pessoal, é a jurisprudência que foi gerada a partir de 2016 pela Suprema Corte Norte-Americana, definindo os parâmetros que devem ser atendidos, os três parâmetros que devem ser atendidos, para que a pessoa se torne elegível à aprovação do National Interest Waiver. Então, eu vou falar especificamente de cada um deles aqui para vocês e demonstrar como a área de engenharia, seja para engenheiros formados, engenheiros expert, como para profissionais técnicos, tecnólogos da área que atuam na área de engenharia, como que a gente consegue demonstrar os Prongs de Denizer para profissionais nessa área de atuação. Vamos lá. Começando. Primeiro Prong. Eu preciso demonstrar, no primeiro requisito de Denizer, que a gente precisa elaborar para você um plano de atuação profissional ou um plano de negócios, no caso de você querer vir atuar na área da engenharia de uma forma empreendedora, através da sua própria empresa. A gente precisa demonstrar, dentro desse plano, que você se propõe a atuar dentro do interesse nacional e que a sua atividade proposta, ela possui mérito substancial e importância nacional. Então, quando a gente fala de mérito substancial, eu preciso mostrar, dentro do seu plano, que a sua área de atuação, o problema que você se propõe a vir solucionar, a área de atuação que você trabalha e tem experiência, ela tem demanda dentro dos Estados Unidos. Não adianta você atuar numa área da engenharia que os Estados Unidos não usam, não tem demanda. Então, se você demonstra que você vai atuar, por exemplo, na área de automóveis, você vai atuar na área de trens, ou você vai atuar na área de energia elétrica, dentro de usinas elétricas, usinas solares, que você vai atuar dentro da área da engenharia de produção, trabalhando com planejamento para empresas, planejamento de linha de produção, isso tudo é, sim, flagrantemente de interesse nacional, de mérito substancial, no caso. Então, e aí, o interesse nacional, como que se comprova isso? A gente precisa demonstrar que você se proponha a vir facilitar a solução de um problema que não é específico, eu sempre brinco, falo com os nossos clientes, não é específico de uma cidadezinha da Flórida, de uma cidadezinha do Alabama, ou da Califórnia, não. A demanda por profissionais, com a sua expertise, ela precisa ser nacional. Então, o seu trabalho, ele vai ter valor em todo o território americano. Você vai conseguir auxiliar companhias, clientes por todo o território americano. Com isso, a gente comprova o primeiro prong. Passando para o segundo prong, para o segundo requisito de Denizer, eu preciso comprovar que o profissional aplicante, que você está bem posicionado para prosseguir nesse plano que você está se propondo. Então, não adianta um advogado, por exemplo, se propor a atuar como um engenheiro, ou se propor a solucionar um problema dentro de uma montadora de automóveis. Eu preciso, através dos seus requisitos acadêmicos, dos seus graus acadêmicos, das suas certificações, dos seus cursos de carreira, demonstrar que você está, sim, apto e preparado para prosseguir naquele plano que você está se propondo a fazer dentro dos Estados Unidos. Então, como que objetivamente a gente comprova isso dentro do peticionamento? Através dos seus diplomas acadêmicos, cursos, certificações, pós-graduações, e através das cartas de suporte, que eu falei no item anterior, e que vão ser extremamente importantes para o NW. A gente precisa comprovar, através de opiniões de experts, e aí a gente está falando de quanto maior o cargo, maior o histórico daquela pessoa, melhor o currículo dela na sua área de atuação, mais propriedade, mais peso, vai ter aquela carta de suporte para a sua aplicação. Então, através dessas cartas, aquele profissional vai demonstrar os benefícios que você trouxe para aquela instituição que você trabalhou ou para a sua área de atuação no Brasil, especificamente, nesse momento, a área da engenharia, e de que forma você pode transferir essa sua expertise e aplicá-la em solo americano. Com isso, a gente faz um nexo causal, um link entre o teu trabalho que já foi realizado no Brasil e a possibilidade de você aplicá-lo imediatamente dentro dos Estados Unidos. Cabe a gente falar aqui, é uma dúvida muito comum, Léo, eu preciso para obter o meu green card já dar licença de engenheiro, revalidar o meu diploma? Não. Hoje, a aprovação do green card não está atrelada à revalidação do diploma. Você não precisa ter ainda, no momento da aprovação do green card e do pleito imigratório, a licença para atuar como engenheiro nos Estados Unidos. Até porque eles entendem que a tua experiência como engenheiro ou como um profissional da área da engenharia pode ser utilizada aqui nos Estados Unidos como um profissional acessório enquanto você não tem a tua licença. Então, como acontece no Brasil, você pode atuar dentro da área, você só não vai ser o engenheiro técnico, o responsável técnico daquela ação que você está fazendo. Outra coisa boa de falar, o inglês. O inglês hoje não é um requisito para o profissional da área da engenharia que se propõe a aplicar um EB2NW. O inglês hoje não é ainda um impeditivo para a aprovação do caso. Tá bom? Continuando, terceiro e último prong. Eu preciso demonstrar que em balanço seria benéfico para os Estados Unidos te dispensar daquele processo que eu falei lá no início de certificação laboral, do Labor Certification. Então, eu preciso, normalmente, a gente usa dois tipos de argumentação aí para demonstrar o terceiro prong, o terceiro requisito de Denizer. Quais são eles? Primeiro, eu demonstro que a sua atuação como um profissional independente, como um consultor independente na área de engenharia, é muito mais benéfica para os Estados Unidos do que se você passasse pelo processo de Labor Certification e tivesse o seu trabalho atrelado a uma companhia americana. Então, não é necessário você estar atrelado a uma companhia americana, pelo contrário, é muito mais benéfico, o teu trabalho vai atingir um número muito maior de pessoas nos Estados Unidos se você atuar de forma independente. Esse é o primeiro argumento que normalmente a gente usa para o terceiro requisito. Segundo argumento, normalmente, que é usado, qual é? é de que você tem hoje requisitos e que a demanda hoje é tão grande, tão pública e notória, e para isso a gente junta relatórios de PwC, Deloitte, Ibis World, de empresas do próprio Departamento de Trabalho Norte-Americano, demonstrando da urgência e da extrema demanda, do extremo gap, da extrema diferença que existe entre a oferta de profissionais na área de engenharia e a demanda interna dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, falando aqui, dando um exemplo clássico aí da área de engenharia, hoje, o 5G dentro dos Estados Unidos está completamente atrasado por falta de mão de obra, pessoal. Então, se você é um engenheiro de telecomunicações, por exemplo, a demanda por profissionais como você aqui dentro, ela é extrema. E com isso, eu consigo demonstrar que é público e notório que não há necessidade de testar o mercado americano para profissionais com a sua expertise virem para os Estados Unidos. É nítido que a sua vinda, pelo contrário, ao invés de afetar negativamente o mercado de trabalho na área da engenharia, vai estimular esse mercado de trabalho, vai poder, se você se propõe ainda, e aí, essa é uma dica que você não vai ver em qualquer lugar, se você se propõe ainda a trabalhar como um instrutor, como um disseminador de conhecimento aqui dentro dos Estados Unidos, a sua aplicação ela fica mais sólida ainda, porque a gente consegue comprovar que a sua vinda para cá ainda vai, além de solucionar um problema com você atuando na área, você vai formar novos profissionais e vai irradiar o teu conhecimento aqui dentro dos Estados Unidos. Com isso, a gente consegue tranquilamente sobrepujar aí esse terceiro requisito, esse terceiro obstáculo dentro do NW. Tá bom, pessoal? Eu falei aqui de forma reduzida, tentei falar de forma bem descomplicada qual é o caminho das pedras para a gente conseguir montar um caso de EB2NW para um profissional da área da engenharia, seja ele um engenheiro experiente ou seja ele um técnico, um tecnólogo sem o grau de bacharel. Não se desanime se você não tiver o grau de bacharel. Então, a gente consegue montar casos sólidos dentro da área da engenharia para diversos perfis profissionais. Então, se você, ouvindo aqui a nossa explicação, se identificou, viu que você consegue atender esses requisitos, não perca tempo. Marque uma consulta com um dos nossos advogados de imigração, acesse aí o link dos nossos contatos e faça uma consulta específica para o seu caso. Nosso advogado vai passar para você o caminho que você deve seguir, a linha de ação que você deve tomar para ver o seu sonho sair do papel. Tá bom? Aquele abraço, eu fico por aqui, continuem acompanhando a nossa série e a gente se vê por aí. Um abraço. Um abraço. E aí E aí E aí E aí